Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja por gameforfun.com.br Acesse o nosso site Não preciso te lutar, preciso? Qual o problema, Mestre Yashima? Te lutei, o clube de chamas de Susanoo! Peguza-se a cinza! É que eu nunca pensei que teria outra chance de lutar junto com vocês dois Estilo Império, o clube de chamas de Susanoo! Peguza-se a cinza! Eu não consigo deixar de sorrir Você nunca muda, não é o Mestre Yashima? Estilo Império, o clube de chamas de Susanoo! Peguza-se a cinza! Mas, eu tenho que admitir O meu coração também está no meu coração Estilo Império, o clube de chamas de Susanoo! Peguza-se a cinza! Aposto que está Não estamos sendo mortos? Estilo Império, o clube de chamas de Susanoo! Peguza-se a cinza! Peguza-se a cinza! Parece que não Essa sensação... tem alguma coisa vindo Agora... vamos ver do que você é capaz Agora... vamos ver do que você é capaz Vem aqui! Jutsu do Dragão de Madeira Jutsu do Dragão de Madeira Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Jutsu do Dragão de Madeira Jutsu do Dragão de Madeira Impressionante como conseguiram resistir com todo esse ataque Eles são poderosos Ainda é sido demais para julgar O que você está inventando? Estirou água, olha só para a chapa! Eu sabia que seria eu! Eu não vou conseguir aguentar para si, Udys! Eu não vou conseguir aguentar! Nada mal! Estilo Badeira, chutsu da rejeição. Agora o que vai ser? Aqui! O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Transcrição e Legendas Pedro Negri